Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima. Nesse vídeo aqui faremos uma reflexão no Salmo 121. É uma reflexão incrível para ser aplicado na nossa vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra, a tua direita, é quem te guia. O Salmo 121 é uma ocasião em que o salmista derrama o seu coração na presença de Deus, o salmista traz para nós, derramando o seu coração na presença do Senhor, verdades espirituais profundas que cada um de nós precisamos. Quero fazer um convite a você aí comigo até o final desse vídeo aqui, é onde nós iremos concluir e você perceberá como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é glorioso, como Ele traz sobre nós livramento, provisão, suprimento. Ele cuida de nós. Aqui o salmista derrama o seu coração na presença de Deus e traz verdades espirituais profundas para a nossa vida diária. São verdades espirituais que precisamos para a nossa jornada de fé no quanto estivemos aqui na terra. E essa reflexão está aqui no Salmo 121, versículo 1 em diante. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, o guarda diz Gael. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer para nós mesmos. Por que que nós precisamos saber de onde virá o nosso socorro? Ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E por que que todos nós precisamos fazer essa pergunta? Porque o nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Aqui em Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10, está escrito assim. Então a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Isso significa que além de ele ser enganoso e desesperadamente corrupto, o coração manipula as nossas emoções, manipula os nossos sentimentos, manipula as nossas vontades. De quem você está esperando o teu socorro? Quem você acha que pode lhe socorrer? Em momento de aflição, em momento de aperto, em momento de desespero, quem seria o teu socorro? Você já parou para pensar nisso? Essa pergunta todos nós precisamos fazer. Espere no Senhor, aguarde no Senhor, creia, o teu socorro virá do Senhor. Ele é que é o seu refúgio. A nossa relação com Deus, a sua relação com Deus é uma relação que baseia-se no amor. Quando eu estou sozinho, quando eu estou me sentindo sozinho, quando eu me sinto sem ninguém em minha volta, há momentos na sua vida que ninguém mais pode fazer alguma coisa por você. Você está sozinho, você não tem ninguém por você, e é nessa hora que você vai invocar o Senhor e ele será o teu socorro. Aqui no Salmo 118, versículo do 7 ao 9, está escrito assim. O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. É melhor fazer do Senhor a tua fortaleza. É melhor aguardar o socorro do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que é melhor confiar em Deus. Confiar no Senhor do que confiar nos homens. É o Senhor que estará comigo todos os dias, sem faltar um dia. Todos os dias até a consumação dos séculos. Está escrito aqui, olha, em Mateus capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor não dorme. Ele está todos os dias com os seus olhos sobre os fiéis da terra. Olha o que está escrito aqui no Salmo 101, versículo 6. O Senhor realmente não dorme. Ele está todos os dias, todos os minutos, todas as horas ao seu lado. Ele não dorme. Está conosco. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor estão sobre você. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe grandiosamente no nome precioso de Jesus. Se essa palavra, de alguma forma, falou ao seu coração, eu quero pedir um favor a você. Deixe esse like aqui embaixo. É muito importante para dar relevância a esse vídeo e que ele chegue para mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando esse sininho aqui. E dessa maneira, todas as vezes que um novo vídeo for colocado aqui no canal, você receberá a notificação. Que o Senhor Deus e Pai te guarde e te abençoe em todos os seus caminhos. E nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.